Ok pessoal, então continuamos exatamente aqui, usuários, tá, olha lá, veja que trouxe aqui então código celular, nome, e-mail, certo, evento aqui, tá bom? Beleza pura. Bom pessoal, então feito isso daqui, aqui esse aqui é o fdquery aqui, veja que eu não estou nem renomeando aqui para a gente ser mais rápido possível, é só uma tabelinha mesmo que eu vou estar utilizando, tá ok? E vamos adicionar aqui o nosso dataset provider aqui, esse cara que vai prover então lá para o meu cliente esse acesso, então o dataset aqui vai ser o fdquery 1 aqui, certo, e tá beleza, ok? Vamos aqui só adicionar então aqui o nosso cursor aqui, como a gente já tem sempre feito aqui, e o nosso pg, aqui, ok, beleza. Então pessoal, nosso server aqui está criado, vamos já rodar esse cara, veja que já está tudo tranquilo aqui, vamos ativar esse cara aqui também, e já vamos rodar ele, ok? Vamos rodar aqui esse nosso servidor de aplicação, para que a gente possa então estar acessando então esses dados aqui do nosso cliente, ok? Beleza, o servidor veja que está rodando, show de bola. Então vamos voltar para o nosso cliente aqui, tá, que vai ser o nosso sistema propriamente dito, e esse cara aqui vai fazer a comunicação, ok? Então vamos lá, como é que a gente vai fazer isso? Então aqui a gente vai botar o nosso SQL Connection, fazer a comunicação com o nosso servidor, eu vou botar aqui assim, que é para não misturar, né, para vocês saberem que diferenciar eles. Então SQL Connection aqui, a gente vai usar um data snap, certo? E aqui o driver, aqui no endereço IP, no hostname, que vamos colocar o endereço IP dessa máquina, certo? Então, vamos aqui então, IP config, veja que é 192680108. Depois deve botar o endereço IP lá do servidor, web, 92168.0.108, ok? Beleza, vamos conectar com o servidor, opa, aqui está pedindo, deixa eu desmarcar esse login pronto aqui, que é só para incomodar, beleza, feito? Beleza, então conectou com o nosso servidor, porque o nosso servidor está rodando, se não estivesse rodando, então ele já não ia funcionar, ok? Beleza, então, feito isso, agora a gente vai inserir então o nosso provedor de dados, né? Ou seja, como que a gente vai nos comunicar lá com o nosso data snap, tá ok? Então a gente vai usar aqui o nosso provider, que vai ser esse cara aqui, ó. Data snap client, veja que nós tínhamos lá no data axe, lá o data snap set provider, certo? Que nós botamos lá no servidor, ok? Aqui está aqui ele, ó, esse cara aqui. Agora, aqui no meu client, então a gente vai usar aqui o nosso... O nosso TDS Provider Connect, um client, ok? Beleza, então aqui no nosso class name, a gente vai colocar... Vamos deixar, deixa eu ver aqui onde a gente pode botar aqui. Aqui, ó, esse aqui já está aqui, né? O nosso, o provider, o name pode ser esse nome, esse aqui. Agora o class. O class, então, como vocês já sabem, é esse server métodos aqui, ó. É esse cara aqui. É o nome aqui da minha classe lá no data snap, lá no servidor, lá no server métodos, tá ok? E lá onde nós temos o nosso data model, ok? Então vamos colocar ele, esse cara aqui, ok? E esse client connection aqui, nossa conexão, que é esse cara aqui, certo? Beleza? Feito isso, agora a gente vai usar o nosso client data set. Onde está aqui? Client data set. Para nós conseguir fazer a comunicação, então, com os dados. Então, como que a gente vai fazer essa comunicação? Simplesmente, a gente vai, agora ficou fácil, né? A gente vai vir aqui no remote server, porque, na verdade, é via... Vamos pegar esse nosso desse provider connection, que é esse cara aqui, que, por sua vez, está conectando lá com o servidor. E aqui no provider name, a gente vai pegar aqui o nosso data set provider 1, que é quem? Que é exatamente esse cara aqui, o data set provider 1. Então, veja que é uma coisa ligando na outra, né? Então, é tudo realmente muito interessante. Depois que tu pega a lógica, gente, e aí vai... Realmente vai que um doge. Aqui, pronto. Adicionando aqui, já aparecem esses camaradas aqui. Tá certo? Então, está finalizado aqui o nosso client. Ok? Agora, depois disso, a gente simplesmente vai começar a implementação da gravação dos dados que estão aqui no meu client para... Que estão aqui no meu SQLite para dentro do meu servidor. Já, inclusive, vamos colocar aqui no... Aqui no evento dele aqui, no after post dele aqui. Vamos mandar ele efetivar, então, essa gravação aqui na nossa base de dados. Ok? Então, vamos pegar o nosso cliente data set aqui. Client data set. Vamos... Travando aqui de novo. Pessoal, travou tudo aqui de novo. Vou ter que reiniciar essa minha máquina, eu acho. Não sei por que está assim, mas tudo bem. Vamos ver aqui se ele vai... Apply updates. Beleza. E, então, pessoal, terminamos aqui a nossa parte aqui de conexão com o nosso data snap. Lembrando que quando a gente for colocar lá na web, quando você for botar na web, né? A única coisa que vai mudar vai ser esse hostname aqui. Além, claro, de copiar o servidor lá para a web e rodar ele lá na web, né? Desativar o firewall, fazer algumas coisinhas lá. Conforme eu mostrei lá nos meus cursos anteriores, que são pré-requisitos. Então, tá beleza, pessoal? Então, na próxima videoaula que a gente vai fazer, nós vamos iniciar o processo de... Vejo que armazenar aqui os dados. Aqui dentro. Aqui, pessoal, armazenando os dados. Aqui dentro. É que aqui ele está assim, porque eu não estou no... Tudo bem. Vejo que ele está no iOS. Vamos pegar aqui 32 bits nesse primeiro momento. Vejo que dei algumas coisas e ele não vai funcionar. Se eu pegar aqui Android, vejo que já someu os erros aqui. O que a gente vai fazer, pessoal, na nossa próxima videoaula? A gente vai começar o processo de gravar os dados, não só no SQLite, que já está gravando, como também gravando os dados no servidor web. Ok? Na próxima videoaula a gente vai fazer isso. Um abraço, até mais e tchau. 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 Tchau.